E a Justiça de São Paulo determina que o jovem que perdeu a vaga em medicina na USP, por não ser considerado pardo pela instituição, seja admitido no curso, não é isso? É isso aí, Júlio, é isso mesmo. A USP tem um prazo de 72 horas para matricular esse jovem sob pena de multa de 500 reais por dia, conforme a advogada que representa a família Juliane Jovita Bassetto Fittipaldi. O Alisson dos Santos Rodrigues, ele é da cidade de Serqueira César, que fica no interior de São Paulo, ele teve a vaga de cotista negada pela universidade por não ser considerado pardo pela banca julgadora. Em nota, a universidade informou que a liminar ainda não foi formalmente recebida por eles e que quaisquer ordens judiciais serão cumpridas pela USP. O Alisson foi aprovado na primeira chamada do provão paulista no curso de medicina, porém ele teve a matrícula cancelada após uma banca julgadora não considerar como pardo. Ele recebeu a notícia em seu primeiro dia de aula no dia 26 de fevereiro e desde então ele não acompanha as aulas. Vamos agora ver se esse caso terá um final feliz ao estudante. Vou para o tempo aqui em São Paulo, hoje teremos máxima de 27, mínima 19 e agora na capital paulista marca de 21 graus.